Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, a gente estava apostando Roblox pra Batgirl e ela perdeu. E claro que ela vai precisar pagar uma prêmio. Isso mesmo, pessoal! Como vocês sabem, a Belinha joga muito Roblox. Inclusive, quem não segue ainda o canal da Belinha Games, se inscreve aí, gente. É Belinha Games. Vou deixar o link aqui no comentário. Enfim, nós estamos aí muito felizes porque nós vencemos a Batgirl e agora ela vai fazer o que a gente quiser. Vocês sabem muito bem que quadro é esse, não é mesmo, Belinha? Isso mesmo! É o quadro que a gente transforma as pessoas. Transforma elas em uma blogueira total. Estilosíssima! A gente vai trocar aquela roupa que elas têm. Vamos levá-las na loja, dar um banho de loja, comprar roupas novas. Maquiagem! Mudar o cabelo. Então vamos ver se a Batgirl tá chegando. Mas antes, é lógico que a gente tem que chamar a Bia pra ir com a gente, né, Bela? Porque a Bia também tem muito bom gosto e eu tenho certeza que ela vai ajudar nessa transformação da Batgirl. Se você tá ansioso já, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta qual outra vilã ou vilão que vocês querem que a gente faça uma mudança radical no visual. Vamos lá, vamos lá! Ela chegou, pessoal! Ela chegou! Ai, cheguei, cheguei. Tudo bem. Já que eu perdi pra vocês, o que vocês querem que eu faça? Só uma coisa, nada mais que isso. Claro, como a gente combinou. Foi muito rápido o que você falou. É isso aí, pode voltar, Batgirl. Batgirl, os inscritos pediram muito, entendeu? Então a gente vai ter que fazer isso sim. Inclusive não vai ser só o look e a maquiagem não, tá bom? Hoje a gente vai dar uma mudada nesse seu visual também. Eu descobri que você usa mega hair, então a gente vai tirar. Depois você bota de novo. Eu uso mega também às vezes. É só colocar e tirar, bem fácil. Tudo bem, tá? Só uma vez, né? E a gente vai pintar. Vamos pintar, Bia? É com aquela tinta que sai, Batgirl. Ah, sim. Não vai ser nada atrás. Imagina se você for loira. Loira? Gente, se vocês querem ver a Batgirl loira, bota aí nos comentários. Vamos ver, vamos ver. Bom, aposta é aposta, Batgirl. Vamos para o carro, já estou com a chave aqui. Banho de shopping, você não gosta de shopping? Eu não gosto, mas eu não sabia muito. É, bom. Ela vai amar, eu tenho certeza. E aproveita que quem vai fazer as compras hoje é a produção. Ah, então já amei. É isso aí. Também o que quiser também não, né, Bia? Me exagera. A gente que vai escolher o look. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos no estacionamento do shopping. Nada a ver, Batgirl. Eu acho que você vai amar as compras, você vai amar seu novo visual. E os inscritos também estão muito ansiosos. Vamos deixar de enrolação e vamos logo, porque hoje a Batgirl vai virar uma blogueira estilosa e loira. Vamos lá. Batgirl, a primeira loja lá em cima, vamos lá. Vai ser uma loja bem legal. Não. É, já está querendo algo chique. É algo descolado, porque é coisa de blogueira, é onde a gente sempre compra as nossas roupas, tá bom? Você vai ficar super descolada. Eu acho que a Batgirl vai ficar tão linda. Ela já é linda. É isso. Chegamos aqui na loja. A gente pode escolher qualquer look pra Batgirl. Amaralha roxa, né? Menos amaralha roxa. É, Batgirl, você já está muito amaralha roxa. E eu acho que saia não, ela já usa saia. Já usa muita saia. Não, de repente pode ser outro estilo. Vamos procurar, vamos ver os acessórios. Um salto 20. Um salto 20, o que é isso, Bia? 20. Ah, 20 centímetros. Batgirl, o que você está procurando aí? Já escolhi aqui o que fez. Olha aqui. Ah? Parece disso que comeu. E olha como não tem com a saia da lua. Passa a saia. Você comprou essa saia aqui, Lua? Comprei aqui, olha só. Inclusive é o conjunto. Mas Batgirl, a saia já está esgotada. Só tem o top. E o top nem com o top. É, não. Eu sei porque é muito igual. A gente compra coisa aqui. É, muito parecido. Olha só. Eu acho que a Belinha já deve ter achado alguma coisa. Porque ela não está aqui. Vamos procurar ela. Vamos ver o que ela achou. Vamos. Encontramos aqui a... O que é isso, Batgirl? Essa aqui, ó. Paz e amor. Limpa, limpa, limpa a minha cara. E roxinha também. Não, não. A gente já falou que roxo, não. Mas a Belinha... Deixa eu ver, Belinha, o que você achou aí? Essa. Essa aqui. Eu não sei o que você achou. Essa é essa. Bela, essa blusa está muito estilo da Enid. E seu também, do Stitch. Mas... Isso vai virar um negócio meio emo, meio fucking cool. Devoca, devoca. Mas já é meio estilo da Batgirl. E aí, Bela? Olha só o que eu achei. Muito camponesa. Eu gostei, não. Não é minha cara, não. Não gostou? Não, é meio emo, mas não é minha cara. É, eu acho que a gente pode conseguir algo mais bonito. Coisa mais a minha cara, mas isso é atual, né? Olha, a Lua chegou com alguma coisa ali. Nossa, a Batgirl está difícil. Não, Batgirl, eu acho que tem que ser algo mais elegante, mais sofisticado. Não, não, não. Vamos procurar. Vamos procurar. Olha, tudo mais um tom de preto. Primeiro a gente escolhe a roupa. Vamos escolher a roupa. Vamos procurar se o peixinho, o TikTok... Não, não. Eu acho algo mais sofisticado, algo mais chique, que tal? Olha, tudo mais alto. Eu também, tudo mais preto e branco. Não, 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 não. Colorido, colorido. Vamos. Que tal esse aqui, Batgirl? Muito colorido. Muito colorido? E esse? Ah, eu gosto. É bem assim, mas muito básico. E esse? Bonito? É, não. Coate salsinha, só gostei não. E esse? No céu? Não, não gostei. Não. E tal esse, Batgirl? Floresta demais. Esse aí também é muito bom do cor de rosa. Imagina usando essa cor, igual a reequina. Não, não, hein? Não, é próximo. Nossa, Batgirl. Que chato em uma roupa, hein? Tá difícil. Já pedimos qual que vai ser a roupa da Batgirl. E essa bolsa aqui é um spoiler. Olha isso, gente. Quanto brilho. É verdade, que eu estou usando carotas. Ai, Batgirl, não. Vai ficar muito bonito. E agora, a Batgirl vai para o banho de salão. Vai mudar todo o cabelo dela. E daqui a pouco ela volta, toda produzida, toda diferente. Ai, eu tô muito ansiosa. Vamos lá. Vem aqui. Vamos. Gente, sério. A Batgirl tá trancada ali faz um tempão. Não, não mudei nada. Continuou a mesma coisa. A gente tirou o seu mega. Como é que você não mudou nada? E ainda falou pra pintar... Sim, belíssima, sim. Até porque essa mudança é justamente pra ficar bem diferente, mais bonita também. Tá bom, vamos lá. Um, agora. Não, peraí, é um. Um. Dois, três e... Peraí, peraí, peraí. Deixou o like? Se não deixou o like, não vale, hein? Agora sim, vai Batgirl. Sai que a gente quer ver. Eu acho que eu não mudei muito a coisa, não. Eu acho que eu não mudei muito a coisa, não. Eu acho que eu não lembro da Batgirl. Uau! Uau! E aí, vocês gostaram, hein? Essa é a Batgirl? Eu mesma. Então, né, irmã? Quem conseguiu dar isso lá da Batgirl? Sou eu. Peraí, deixa eu ser certeza de uma coisa. É. Deixa eu ver com a minha... As roupas da Batgirl estão ali. Eu acho que é ela mesma. E agora é sempre sabe o quê? Uma celebridade. Uma celebridade. Olha o cabelo dela, todo loiro. Gente. Ninguém tá comparando ninguém aqui, né, Batgirl? Vai pegar um pra você também, Bia? Na verdade, Bia, só tinha esse tamanho, só tinha esse vestido. Mas olha só, Batgirl. Eu gostei muito do seu visual. Vocês acham, vocês querem que a Batgirl fique assim agora no canal? Tá vendo? Pra quem não gostou nada, né? Não queria fazer a mudança, agora não. Agora já quer ficar assim. Bom, coloca aí nos comentários. Vocês querem a Batgirl assim ou querem que ela volte com o Mega? Com o look dela? E comenta também qual a próxima transformação que vocês querem que a gente faça aqui no canal. É isso aí, gente. Comenta aí que o comentário que tiver mais curtidas vai ser o próximo vilão que a gente vai transformar, tá bom? Então, até amanhã. Porque aqui é o cara da Belica e tem um vídeo novo todos os dias, né? É isso aí, gente. É, se atentem a isso porque agora nas férias os vídeos são as 10 e meia da manhã todos os dias, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão. Tchau. Coraçãozinho pra vocês, claro. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha e apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Tchau.